A Canova Esporte é uma empresa especializada no segmento de bicicletas. Estamos localizados dentro do Extra Itaim Bibi. Aqui nós temos várias variedades. Nós temos bicicletas, temos também variedades em capacetes, kits de segurança, sinalização, vestuários. Fazemos manutenção preventiva e corretiva de todas as bicicletas, de todas as marcas. Traga sua bike, vem nos conhecer. Você terá 10% de desconto. Canova Esporte, o passeio começa aqui. A Canova Esporte, o passeio começa aqui.